Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de Terraria E pessoal, é o seguinte, eu não ia gravar esse vídeo aqui, tá? Eu ia fazer a reforma lá do túnel que eu deixei todo arrebentado, todo destruído de bomba Mas aí eu pensei assim, cara, vamos gravar, vamos gravar e a gente cria conteúdo aí pro canal Por que não, certo? Eu já fiz muita coisa em off aqui no jogo, explorei muita coisa em off, tá? Claro que ainda vai ter exploração, muita coisa pra ser feita aqui O que mais tem no Terraria é coisa pra ser feita Perder conteúdo ou criar conteúdo é o que não vai faltar aqui no canal Só que aí, sei lá, me deu na telha aqui que eu posso ir lá fazer a reforma no túnel que eu destruí E deixar tudo arrumadinho Rapaz, eu tô esquecendo de uma parada Ô Rivas, eu preciso de levar essa pedra aqui Porque do contrário, levar pedra negra Madeira de ébano Boreal, beleza Pode levar isso aqui também Leva pedra E madeira comum Certo? Beleza É... Tava esquecendo, porque tipo assim Se eu for ficar perfurando lá pra tirar mais pedra Pra poder repor o lugar que eu explodi Não vai fazer sentido, entendeu? Eu vou ter que tirar de um lugar pra pôr em outro Aí de todo modo vai ficar faltando Dependendo do time desse vídeo aqui A gente vai dar um pulo lá no inferno Pra poder minerar os blocos Aquelas pedrinhas lá do inferno Pra gente fazer a nossa armadura de fogo Não é armadura de fogo, né? É armadura desse material lá do inferno Que eu esqueci o nome dele Eu acho tão engraçado, cara Que o minério aqui do... Da corruption se chama demonita E tipo assim Ficou muito bom esse nome, cara Demonita Lembrando que no episódio anterior A gente quase matou O... O devorador de mundos, né? A gente não matou ele de... De cavalagem mesmo Cara, deixa eu coletar isso aqui Cara, lento pra... Pra cortar a madeira? Muito lento Tá Eu já vou começar aqui por cima Olha só Ele tem um dano considerável O foda é isso Você vai mexer na parada Os bichos vêm junto Entendeu? Aí agora eu consigo Remover Esse tipo de bloco aqui, ó Que antes eu não dava pra remover, né? Eu não tinha Força de picareta O suficiente Agora tá, ó A maravilha Deixa eu ver se é muito grande Cara, é grande Bastante coisa Mas basicamente A ideia aqui é essa, tá? A gente vai Arrumar aqui a superfície E principalmente O subterrâneo, né? Que é onde Eu fiz a A festa maior Vamos dar uma olhada aqui Como que tá as coisas aqui Olha isso Tá Terrível As coisas aqui E vai ser assim Chato, tá? Vai ser chato fazer isso aqui Muito chato Tanto que eu vou deixar Eu vou editar esse vídeo Pra fazer Fazer isso aqui Meio Meio em cortes, tá? Tipo assim Eu vou fazer um pedaço E Cara, peraí Troca isso aqui Pronto Mano, é muito bloco Que eu vou ter que repor aqui, cara Muito bloco Eu tinha que ter Pensado melhor Sobre isso De fazer Opa, um hambúrguer E tipo assim Os bichos aqui São chatos, cara Que vocês vêm Amolar você Toda hora Ok Em alguns lugares Eu vou dar um migué, né? Vou Opa Eu vou fazer tipo assim Cortar caminho Por exemplo Aqui, ó Só faz a escada Aí, ó Beleza Assim, o negócio Não é deixar perfeito Entendeu? Só consertar O estrago maior Que foi feito Coloca a tocha Aqui Coloca a tocha aqui Porque assim Se for falar Tipo assim Ah, vamos preencher tudo Cara Nós vamos ficar aqui Uma vida Mas vai ficar bom Vocês vão ver Tá Agora Tá Só essa tocha Aqui Que ficou No lugar Meio nada a ver Ok A única Amolação Aqui É isso, cara Os bichinhos Toda hora Vindo aqui Incomodar Aqui A gente puxa Uma ponte Direto E o seguinte Coloca essa pedrinha Aqui, ó Fica mais fácil A gente trocar Pra quando vier Os bichinhos Aqui Encher o saco Um, 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 um ou aquela ferramenta de expandir a distância que você coloca um bloco é boa demais cara ó é basicamente isso aqui que que a minha ideia ó fazer isso aqui cadê 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 aqui eu não sei nem se vai sobrar se vai se vai ter para depois mais orbe cara para a gente utilizar ok pessoal olha só já deu 10 minutos que eu tô aqui eu vou dar um corte no vídeo vou terminar de reformar tudo aqui e aí eu volto e mostro para vocês como ficou beleza então pessoal de uma arrumada aqui não ficou lá aquela coisa mas tá bem melhor né dá para andar para um lado para o outro agora sem muitos problemas tá bem iluminado aqui o lugar coloquei é coloquei essas fogueiras né para dar uma taxa de regime de vida um pouco maior o mais importante aqui é que o caminho aqui embaixo ele não tá com obstrução né você consegue correr de um lado para o outro sem muitos problemas certo o único problema aqui é que sobrou um orbe só né o outro os outros estão desse lado aqui da corrupção acabei de dar um pulinho aqui dá uma olhada e aí eu encontrei aqui os orbes eles estão aqui certo aqui eu acho que sobrou só esse mesmo não tem nenhum outro cara infelizmente e foi um processo bem chato bem trabalhoso esses bichinhos aqui eles não dão trégua tá eles ficam no seu pé o tempo todo tá é o trabalho mais da hora que ficou na parte aqui de cima que eu coloquei tudo certinho tá escada para você subir e descer é tá bem iluminado quer dizer relativamente iluminado né esse bioma é um bioma muito escuro tá é olha só faltou esse pedacinho aqui colocar a plataforma coloca aqui assim se quiser dar um detalhe só acerta aqui ó deixa eu mostrar pra vocês o lado de cá ó aí assim tá com tocha tá com fogueira né pra dar aquele aquele bônus então assim consegue andar de um lado pro outro aqui tem esse pedacinho aqui que é de deserto só que rapidamente ele já vira é corruption de novo ele é só uma tirinha de terra aqui que tá normal mas futuramente ela vai ser toda engolida né pela pela corrupção então seguinte é a gente não conseguiu a gente teve tentou matar o bichão duas vezes e falhei né miseravelmente vamos voltar aqui pra casa e dar uma organizada nesses itens guardar umas coisas trouxemos muitos materiais de volta certo aqui de tanto matar bichinho lá eu peguei mais duas grevas das sombras um capacete das sombras e a minha dúvida agora é se a gente consegue invocar o o aquele bicho fazer um um negócio pra invocar ele um item da mesma forma que o olho de cutulo tem é o invocador dele talvez um minhocão lá também tem como então vamos olhar o que dá pra fazer com isso aqui porção da batalha aumenta a taxa de criação de inimigos manto da viagem no tempo item decorativo a calça de viagem no tempo invoca o devorador de mundos olha só verbo mecânico invoca o destruidor é isso aqui não quero fazer isso aqui mais nem a pau precisamos ir no altar demoníaco e aí a gente precisa do pedaço podre e do pó infame ou seja a gente precisa nem se preocupar tanto assim com os orbes tá é uma preocupação a menos deixa eu ver se eu tenho o pó infame aqui não não temos loja você tá de sacanation que ela não vende o pó infame ela não vende porque ela não tá no bioma sou só eu ou esta área está ficando muito densa não gosto desse sentimento ela gosta eu acho que ela gosta da jungle cara acho que ela gosta de ficar aqui ó como 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 resolver esse impasse eu preciso do pó infame cara se eu não me engano eu tinha esse pó infame hum a garota da festa chegou caraca caraca loja olha só ela tem uns negocinho aqui um negócio mais de enfeite né ela gosta de ficar no gelo ela e o tinker aqui ó eles gostam de ficar no gelo cara caraca tá caindo muita estrela olha só a gente descobriu e não descobriu deixa eu ver o que que faz com esse cogumelo aqui opa dá pra fazer o pó infame com o cogumelo a gente precisa de garrafa ok bancada de trabalho será isso mesmo olha fiz só 75 ou seja a gente tem um pó infame e tem um pedaço podre dá pra gente dá pra fazer dá pra fazer tranquilo deixa eu guardar isso aqui guarda isso aqui isso aqui também isso aqui também depois a gente organiza isso cara vamos tentar matar ele mais uma vez se a gente não conseguir não tem problema aí a gente vai dar um timezinho rápido a gente vai dar um corre lá no no inferno e e aí a gente pega os itens lá melhora opa faz armadura melhor e aí a gente tenta de novo aí eu acho que a gente vai conseguir porque a armadura que a gente consegue fazer com a barra infernal ela é muito forte ela é muito forte e ela tem um efeito que eu gosto muito cara que ela brilha enquanto você se movimenta é muito da hora a espada também ela é muito boa ela ilumina e quando você bate com ela também ela arremessa estilhaço de fogo e aí você consegue iluminar a área muito interessante vambora futuramente também quando eu tiver um tempinho eu vou eu vou dar uma nivelada tá pelo menos acertar um pouco o mapa pra eu poder andar nele assim disparado tá olha só a gente vai tentar enfrentar ele aqui em cima mesmo tá a gente só precisa chegar no altar vamos aqui vamos fabricar pelo menos uns 5 o altar é isso aqui altar demoníaco vem nele deu pra fazer só 2 caraca por que agora não vai mostrar caraca gasta tanto assim porque a gente tinha 75 pó infame ou seja tem um custo de fabricação alto né pensei que a gente ia conseguir fazer esse negócio sem muita dificuldade não foi bem assim tá vamos lá agora a gente tem espaço cara eu vou usar a relação é relativamente mais fácil cara aqui em cima so eu mais não mais que eu eu dói e na Ele está despedaçando bem O único problema Deixa eu pegar esses corações aqui Começou a dar ruim Olha, mas a gente está indo bem Caraca, a minhoca principal ainda está muito grande Não acredito que ele vai me matar Nossa Não acredito Com 931 de vida, cara Foi quase Essa foi a vez mais perto de matar o bichão Eu acho que eu podia ter entrado no túnel antes E tentado correr por dentro Uma beleza Minério de demonita Ele dropou uns itenzinhos aqui legais para a gente E detalhe, a gente foi burro Quer dizer, a gente não Eu fui burro E não utilizei a E não fiz uso das poções Estou com um monte de poção aqui Que me ajuda E eu não usei Vamos voltar lá de novo Eu acho que ele só é invocado Tá, pessoal No bioma dele, tá Eu estou carregando o item invocador aqui comigo Mas eu acho que não Não resolve Não resolve Ter ele Invocar Tentar invocar ele fora do bioma Na verdade eu não sei nem o que acontece Como eu estou com um só Eu não quero nem arriscar Para ver o que vai rolar E olha Eu não sei Dizer aos senhores O que é que foi O que é que foi melhor, viu De usar Eu estou andando lento assim Porque o meu carinha está Sobre o efeito de gelo Eu não sei se a espada Está sendo melhor Se a 12 Se a mini shark Qual que seria aí a arma Que estaria sendo mais eficiente Ou melhor, mais efetiva, né Passar primeiro aqui Coletando os Os drops, né Ele deixou cair demonita Placa das sombras Ok Vamos lá Vou pegar uma mini shark Eu precisava estar só um pouquinho Mais rápido do que isso Concentração total aqui Estou tentando matar ele Direto pela cabeça Primeiro Para ele não ficar Virando Aquele monte de minhoquinha Para não Aí, está vendo Ele divide Caraca, ele é muito grande Caraca 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 Carachen Caraca Vamos Rivas, aguenta, 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 aguenta Cara, falta quase nada Pode vir o filha da puta Morreu, nossa, olha onde ele morreu Vem aqui com meu loot Cara, não é difícil o bicho, tá ligado? Só que precisa se movimentar, precisa estruturar melhor o lugar Eu cometi um erro muito grande, tipo assim, de querer vir pra cima dele Sem preparar pelo menos um pouquinho o terreno Porque aqui no Terraria é assim, cara Tipo, a maioria dos mobs, né, dos chefes Você sempre vai ter uma vantagem em cima deles Se você preparar o terreno Nossa Senhora Isso que faz isso aí é o escudo que eu tô usando, cara Você dá, tipo assim, você aperta o WSD aqui muito rápido Você dá um dash pro lado Mas em resumo, Terraria é sempre assim, ó Sempre que eu joguei, sempre que eu vi outras pessoas jogando também A ideia é sempre essa É você preparar o... A arena, o local onde você vai enfrentar o... O... O bicho aí Peguei os itens tudo Vamos abrir a bag A gente pegou esse cachecol de verme Que é pra reduzir os danos sofridos em 17% Cara, isso aqui é legal É bem legal Pode tirar isso aqui Coloca isso aqui A gente pode colocar aqui no momento No lugar aqui da... Da pazinha Ok Só o pó infame Que... Dá pra... Dá pra invocar outro, hein Pô, tô tentado a invocar outro Pegar um pouco dos itens aqui que caiu Lá em cima também deve estar cheio de item Vou pegar aqui minha... Minha lápide, né Ó, pegamos bastante placas das sombras Bora dar uma olhada aqui Na parte de cima Se ele não deixou cair nada Aqui ó, tem item aqui Pô, cara Finalmente matamos o bicho, hein Ok Mais item aqui Tá, acabou Cortar uma árvore Uma árvore dessa aqui Vai fabricar aqui uma Estaçãozinha de trabalho Vem aqui Ok Colocou Agora Ah, a gente vai precisar do vidro É verdade Tá Beleza Não vai dar pra invocar outro agora Tá faltando O vidro aqui, né É a garrafa Pra gente fazer o... O pó infame Mas tudo bem Partiu casa Organizar os itens aqui Pode guardar isso aqui O pó infame Deixa aqui Vem pra cá Vem pra cá E bora lá no inferno Craftar, né Minerar os itens Pra gente craftar Nossos itens melhores Tem aqui a pele de obsidiana Tá Que vai nos dar imunidade A lava Isso é muito importante E se eu não me engano A nossa... O nosso túnel aqui Rumo ao inferno Ele não tá certinho 100%, né Chega aqui embaixo Aqui teve uns desvios Acabou a corda Tô com o balão Tô com o balão Ô Rivas Louco Não dá pra colocar Enquanto a lava Tá caindo Olha que merda Caraca, velho Vamos Chega de escorrer, velho Caraca Deixa eu tomar Essa pele de obsidiana Logo Porque eu vou Eu já fico imune A gente já cava logo Aqui também Do jeito que tem que fazer E aí a lava Que vier atrás Não vai ser problema Eu fiquei meio preso Aqui agora Fazer o seguinte Deixa eu dar uma volta Aqui Aqui tem água Então Posso aproveitar Aproveitar essa água E criar um isolamento De obsidiana Pelo menos tentar fazer Ah, não vai dar certo Vai consumir a água Toda Mas não vai Não vai deixar ela Ir pra frente Pra eu poder descer Então vamos aqui É Ficar de olho Na proteção A gente não se queimar Todo Caraca O negócio virou uma farm De obsidiana Peraí Aê, ó Tô com os itens Que ajuda A minerar mais rápido E desequipado Por isso que tá Essa lerdeza toda Cara Tô até vendo A bagunça Que vai ficar De lava Lá embaixo Na hora que essa lava Toda chegar Eu vou esperar Ela escorrer O máximo Que der Aqui E tentar Fechar Apesar de que Eu tô achando Que vai encher Tudo E não vai Ser o suficiente Tá Faz sim Então Tira Isso aqui Deixa Encher Se bem Que aqui Embaixo Aqui Onde a lava Vai cair É tudo Lava Mesmo Não interessa É É É Cara É muita lava Velho Peraí Acho que vai Vai dar Bom Peraí Tentar criar um compartimento Para essa lava Para ela não descer toda Ó O nosso túnel Pô Foda Que ele tá descendo Retinho Aqui Ok Agora com bomba A gente vai abrir Uma galeria Aqui E inundar Ela Com lava Se é que existe Inundar Alguma coisa Com lava Acho que aqui Dá para mais uma bomba Aqui Que não vai abrir Lá Sim Espero Aí Agora chega Não vamos arriscar Também Só mais uma Para baixo Aqui Cara Eu acho Que é espaço Mais que o suficiente Agora o que a gente faz Vem Vamos pôr uma luzinha Aqui A gente precisa enxergar Também A gente isola Isso aqui Aí Perfeito Opa A duração da poção Passou Aí Só deixar Agora a lava Escorrer Toda vida Nossa Você fica pesadão Na lava Tá Só esperar Mas vai dando certo Ainda aqui Vai encher E aí A gente volta Para A escavação Do túnel Deixa eu ver Se eu estou Muito longe Não Tá Pertinho Será que se eu Abrir Esse túnel Um pouco Mais Aqui Será que ele Acelera O processo Acelera Boa Espera Ela escorrer Toda Mesmo Né Que ela não Desce nada Comigo E ó Foi mais Que o suficiente Podemos voltar Cara Mais certo Impossível Deu Certinho A parada A gente Encontrou Um Pequeno Bolsão De Lava Tranquilo Tranquilo Esqueletinho Ali Caiu na água Na água Na lava Cara Dá pra Fazer Umas Umas Mob Farm Com lava Top Zera Viu Aí Perfeito Estamos Onde Queríamos É pedra Infernal O nome Do negócio Cara Que nomezinho Fraquinho Né Olha Um meteorito Caiu Isso Isso É muito Bom Apareceu No cantinho Da tela Ali E não Viu Só voltar O vídeo Caraca Cara A primeira vez Que eu Joguei Terraria Vocês Tinha que Ver a Gambiarra Que eu Fazia Pra poder Minerar Isso Aqui Só Ficar Ligado No Tempo Ali Né Ih Rapaz O Imp Jogando Jogando Bolinha De fogo Em mim Aqui Porção De minera Rápido Acabou Era Última Acho que Pelo menos Umas Quinhentas Pra gente Ficar legal No game Eu não sei O que Que acontece Se você Atravessar O fundo Aqui Do Do inferno Não sei Dois Minutos De proteção A lava Deixa eu ver Se eu tô Com muito Dinheiro Putz Eu tô Com muito Dinheiro Que aí Eu ia Testar Entendeu Eu vou Guardar Minha Grana Depois E eu Vou Testar Vou Pular Na lava Ali Tentar Atravessar O Tentar Atravessar O Cenário E Ver O que Que Acontece Opa Aqui Tem Opa 20 Segundos Pra Acabar A Proteção Bom Estamos indo Bem Deixa eu ver Quanto Que a gente Já pegou 200 Se eu não Me engano A gente Utiliza A fornalha Do inferno Mesmo Pra Moldar Essas Barras Aqui Opa Esse Minhocão Aqui Ele é Sinistro Está ficando Meio Ruim De Minerar Desse Jeito Eu Não Estou Me Vendo Tentar Sair Daqui Vamos De novo Sei nem Que Que Esse Infeliz Drop Aqueles Aqueles Demoninhos Ali Está Uma parada Massa Com eles Eles Carregam Com eles Um boneco Vudu Do guide Esse Oh Porra Ele é Forte Veio É Um Pouquinho Complicado De Minerar Ali Começou a A vir Os Bicho Não Drop Nada Bom Eu acho Que estava Mais Fácil Quando A gente Tinha Entrado Dentro Da Terra Aqui Agora Vai Ficar Vindo Bicho Toda Hora Parece Que Os Mobs Uma Vez Que Eles Te Encontram No Jogo Já Era Quantas 379 Pegar Quintão Aí Eu Paro Dois Minutos De Proteção Eu Acho Que Bomba Não Quebra Isso Aqui Inclusive Fazer o teste Agora Mas Eu acho Que não Quebra É Quebra Não Ela vai Quebrar Só Cinzas O bloco De cinza Mas A Pedra Infernal Não Quebra Toma Outra Já Tá Acabando Não Quero Nem A pau Correr O risco De Queimar Aqui Dentro A Vida Desce Rápido Demais Esse aqui eu tô fazendo com o gancho, tá pessoal Eu saio Tacando o gancho igual louco Aí ele vai andando E como esse bloquinho aqui ele é fácil de minerar ele Porta rapidinho Quantos 527 Bom Eu vou encerrar agora De minerar, né Chega Olha só, cara Uma borboleta Um inferno Caraca, não pega não? Eu morro então Eu, hein Tá Caralho é o seguinte Aqui é uma fornalha aqui Só chegar nela E fazer as Nossa Precisa de A hora que eu vi Precisa de Obsidian Tá Ah Pulsar antilavas Quando as coisas começam a Por isso que eu não consegui pegar aquela borboletinha A gente pega ela com Com a Com a Com a pulsar De fogo De fogo Ó O bichinho dropou um item ali Cara, aqui é um bioma bom, velho Pra você Farmar as parada massa Agora Eu vou precisar montar aqui Meio que uma arena Pra poder Farmar legal Tipo assim Tá muito irregular O terreno aqui Deixa eu ver 4 minutos ainda De defesa Vamos dar só mais um pouquinho aqui Esses baús aqui Quase todos Eu acho que tem cadeado Então É foda Quem dropa a chave deles É aquele demônio Que fica Voando Que tava me lançando aquelas Aquelas lanças giratórias Roxa São uns quadros Mó loucos Aqui Eu acho que eu posso Já retornar Pra super Deixa eu matar ele ali Ele dropa um livro Legal também Um livro de magia Muito da hora Ele dropa a chave Tá Esse bicho aqui Que dropa a chave Com esses baús O negócio é Fazer ele dropar o item Vamos tentar tacar uma água Aqui dentro Tem poça d'água Próxima Mais ou menos Deixa eu ver se eu consigo Trazer aquela água Aqui Eu acho que não tem como levar água Eu acho que não tem como levar água pro inferno Eu acho que ela Evapora antes Tá vendo Tá vendo Não sei se é porque encostou No bloco aqui De De cinza De cinza Nossa Quatro segundos pra pegar Perder a imunidade Mas enfim A gente fez 110 barras Eu acho que eu acho que é o suficiente Eu acho que é o suficiente A vulcão 48 de dano Nossa É muito melhor Muito melhor Cajado do demônio Dá pra invocar né Um impzinho Pra te acompanhar Um imp não É tipo um Um bichinho Um Um demôniozinho Pequenininho Dá pra fazer ainda A picareta Que é o O gold Aqui Dá pra fazer O martelo Machado Derretido Cara Ele A gente não vai ter mais Ele tem tanta função De martelo Como de machado Muito bueno A espada Vamos fazer também Porque sim Cara Deixa eu ver uma parada Que a picareta Do pesadelo Ela tem um negócio Que ela é melhor Do que a derretida 100% Da força De picareta 65 Não faz sentido 11% de distância De ataque crítico De ataque físico Velocidade Muito alta Velocidade alta Ah Tá Contra blocos Mais fortes Essa aqui É melhor Contra blocos Mais fracos Essa aqui É melhor Porque a velocidade Dela é muito alta Entendi Acho que é esse Que é O sentido Do negócio Tá Beleza Olha Queria falar Isso não Mas eu vou ter Que voltar lá Pra pegar mais Organizar os itens Aqui Guardar os itens Já pré-selecionados Pode guardar Isso Guarda isso 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 Flecha do inferno Flecha de osso Flamejante Essa munição Aqui Pode pôr aqui E colocar a flecha Aqui Ok Tá Eu vou Nossa cara É muito lenta A espada Nossa Olha o tanto De bichinho Vou voltar lá Deixa eu pegar Mais uma Aqui Eu tenho Pescado Bastante Partiu E agora A gente fica Soltando esse Foguinho Cara É muito lenta Credo Lenta Demais Que isso Nossa Ainda tem O meteoro Depois Pra gente Ir atrás Engraçado Pra cair É rápido Ele não Ele não Me dá Imunidade A lava Não Ah Eu não Posso ser Incendiado Mas eu Sofro Dano Caraca O perigo Ele tá Carregando O boneco Do guide Aqui E se o Boneco Do guide Cair na lava Invoca O Muro De carne Caraca Esse efeito É novo Aí peguei O boneco Do guide Boneco De vudu Do guia Jogar Ele na lava Você invoca O muro De carne Aí fudeu Cara Tá com Tá com Efeito Novo Essa espada Olha só Você bate Dá um efeito De explosão Não tinha isso Não Tá Enfim Vamos minerar Eu tô com a Postão De minerar Mais rápido Não Acabou Caraca Olha que eu achei Que 500 500 minérios Ia ser o suficiente Tá Na verdade A gente precisava De mais obsidian Não era nem Do material Principal Aqui não Mas enfim Já tamo aqui Cara Que massa Que tá Usar Essa espada Ela não Tinha esse efeito De explosão Tá Muito Satisfatório Tipo Bater No Mob Agora Oxe Eu tô usando A picareta Ruim A picareta Roxa Sendo que A moto Em pique X É muito Melhor Caraca Tipo assim Eu sei que vai ter Essa diferença De uma picareta Pra outra De pra bloco Fraco Ela ser mais Eficiente Do que essa Que em teoria É a melhor Mas eu não vou Andar com a outra Não Tá doido Cara Esse momento Aqui no game Pra mim É um dos melhores Tipo assim Você alcança Um poder Dentro do jogo É Muito bom Tipo assim Você tá forte Já Entendeu Não tá Absurdamente forte Mas Dá pra se virar Bem no jogo Agora Acho que pegar Isso aqui A gente pode ir Atrás De Pegar só Esse aqui Embaixo Aqui agora Podemos Voltar Pra casa E agora Procurar Um lugar Com água Que seja Chegando Na lava Aqui Ó Aqui mesmo Aqui já tem lava E tem Tem lava e tem água Vai ser bem tranquilo Oxe O bicho Me tacou um osso É Não tem Muita Água Aqui não Tá Vamos ter que levar Essa água Aqui Opa Aqui tem Ó Vou colocar uma luz Aqui Tá Tem água Aqui Tem água Aqui E tem lava Aqui embaixo Cara Dá pra fazer Um bem Bolado Aqui Ó Trazer Essa água Toda Olha só Latina Aqui Nem preciso Mais Disso Nunca Mais Acho que Eu vou Pegar Esse aqui Chega Assim Claro Que eu Vou pegar Porque Com certeza Vai ter Coisas Que eu Vou Querer Construir Tá Olha só Vamos usar A bomba Bem mais Prático Uma Duas Três Pronto A água Chegou na lava Agora A gente Só precisa Trazer Trazer O restante Da água Aqui Que é Essa água Que tá Pra cá Pronto Se inscreva no canal Só conferir se a água Está indo para o lugar certo Opa Estou afogando Cara, eu acho que Foi água mais do que o suficiente Caraca Que tamanho de galeria era essa Nossa É muita água Caraca É, se eu queria água Eu consegui Mano, está muito delicinha Bater no Nos mob Deixa eu fazer um buraco aqui para eu respirar Pronto Coloquei já até aquela tochinha E agora fazer a festa aqui Essa água Eu vou carregar ela até o inferno Agora Para poder Fazer obsidiana lá Respira Isso Mano, muito tranquilo Fazer obsidiana assim Olha só Dá para trazer essa água De galeria em galeria De lava Ih, rapaz Não vai nem sobrar não Vamos chegar nessa aqui Acabou É isso aí Não vai dar nem tempo de chegar no inferno Essa água toda Ih, rapaz Foda é isso Poxa Por que que não está Parece que a minha capacidade De oxigênio aqui no game Está caindo rápido demais Não vai dar nem tempo de chegar Tá, beleza Beleza Estou me afogando Caraca, mano Deixa eu ver onde que essa lava está caindo Quer dizer, essa água Cara, está muito top Bater com essa Com essa Com essa espada, velho Está muito bom Caraca, eu esqueço que eu estou sem A imunidade Tá Mano, é muito massa Dá para fazer uma parada que eu gosto muito Que é fazer o túnel de obsidiana Você só cava para baixo assim Então faz um túnel de obsidiana Trazer essa lava para cá Agora Ih, rapaz Veio mais um pouco de água para cá Eu só estou achando Estranho Que Que quando chega aqui no inferno A água não está durando nada Será que ela caiu aqui? Não, não caiu Eu estou achando que é por conta desse bloco aqui Do bloco de Bloco de De cinzas Pessoal, então acho que eu vou encerrar por aqui O vídeo já ficou gigante Ô caceta Eu esqueci que eu tenho que fazer a parada na 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 fornalha infernal Mas é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Com o restante do material que eu coletei agora Eu vou Fazer mais barras Infernais E terminar de fabricar os itens Mas o grosso assim Eu já fiz Que é a armadura A picareta E o martelo Essa picareta dos pesadelos A gente já vai aposentar ela Já deu O tempo de De vida dessa picareta aqui E É isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se possível Deixa aquele like Para fortalecer o vídeo Trabalho que é feito aqui no canal E se você for novo aqui E não é inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E até mais E até mais E até mais